Entra, ajuda ela a entrar, Abraão Não, ela vai, tá com medo, Abraão Pula aí, Rabi, pula, deixa ela que ela pula sozinha, Abraão Pula, ó, tá menininha, vou pular também, ó Pula Pula, 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 pula Peça, pula, pula Pula, pula Doy, pula Pula 0 Alguém por favor, pula, pula, pula Obrigado.